O YouTube de... Bem-vindo a mais uma edição de Codex O YouTube tá fazendo merda de novo Olha que surpresa, o YouTube fazendo merda? Ah é, mas o YouTube tá fazendo merda Há um tempo atrás eu comecei a perceber que tinha uma coisa estranha aqui no canal Eu comecei a olhar os números e vi que alguns dias eu tava perdendo inscritos Todo dia a gente ganha e perde um número X de inscritos Normalmente o que acontece é que se ganha muito mais inscritos do que você perde Só que chegou a mais ou menos umas duas semanas atrás Eu comecei a perceber que eu tava perdendo vários dias seguidos Eu tava com perda, eu tava com menos inscritos no canal do que eu tinha antes O que não era comum E aí eu comecei a analisar dia a dia No mês passado, pegando o número de pessoas que escreveram e aquelas pessoas que desescreveram Ficou uma sobra de 400 novos inscritos Esse mês eu estou com 100 novos inscritos Esse é o número que eu tinha, que eu ganhava de inscritos por mês Quando meu canal tinha mais ou menos 5 mil inscritos Quando eu tinha 5 mil inscritos, eu ganhava 100 novos inscritos por mês Era essa Depois disso, esse número sempre aumentou Claramente tinha alguma coisa ali errada E agora eu tive a confirmação O sistema do YouTube está quebrado E está desescrevendo as pessoas dos canais sem avisá-las E aí começa aquele chato Eu tô falando isso porque ninguém mais gosta de você Ninguém tá vendo mais seus vídeos Que a gente quer fazer jogar o outro O outro é 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 por isso que todo mundo fica vendo o seu canal Não Porque nesse momento, os maiores YouTubers do mundo Eu não tô falando dos maiores YouTubers de World of Warcraft Ou os maiores YouTubers do Brasil Não, tô falando dos maiores YouTubers do mundo Estão reclamando do mesmo problema O que que tá acontecendo? O YouTube, ele está desescrevendo as pessoas do seu canal Sempre que você upa um novo vídeo Isso daí foi descoberto depois que as pessoas começaram a fazer uma análise E eu fiz essa mesma análise aqui no canal No primeiro dia, eu upei um vídeo E aí eu tive menos 10 inscritos No segundo dia, eu upei um novo vídeo Eu tive menos 12 inscritos No terceiro dia, eu upei um outro vídeo Eu tive menos 15 inscritos No quarto dia, eu não upei o vídeo E eu tive mais 30 inscritos Por algum motivo, o sistema tá quebrado E sempre que você upa um novo vídeo Ele desescreve as pessoas do seu canal Isso é um problema antigo Eu mesmo já passei por isso O canal dos Lourdes Mourloucos Que é um canal que eu gosto muito Eu sempre fui inscrito desse canal Aí um dia eu tava lá vendo Fui entrar no canal deles E percebi que eu não tava inscrito no canal Como assim eu não tava inscrito? O YouTube me desescreveu do canal deles Sem me avisar Só que dessa vez Ele tá fazendo isso com muitas pessoas Sempre que você upa um novo vídeo E isso tá afetando Não só os canais aqui Todos os canais Todos não Uma grande parte dos canais Mundiais Estão sofrendo por esse problema Normalmente o YouTube faz uma limpa Ele chega um determinado momento E ele apaga Aquelas inscrições De pessoas que não entram Há muito tempo no YouTube Que não tem mais uma conta Ele sempre faz essa limpa Mas essa limpa normalmente É um dia São dois dias E é uma limpa grande Porque ele apaga Um milhão de contas Então é aquela perda assim Você perde 200 inscritos 300 inscritos Num dia só Dessa vez não É algo que tá acontecendo Durante um mês inteiro Só quando você upa um novo vídeo Claramente é um bug Só que infelizmente O YouTube é uma droga Ele não te avisa Em nenhuma mudança do sistema Ele não te avisa Quando tem um bug Ele não reconhece os bugs Ele demora pra consertar Então o que a gente pode fazer É pedir pra que todo mundo Que gosta do canal Confirma que você tá inscrito Porque as vezes as pessoas Até escrevem aqui Porra, eu não vejo um vídeo teu Há uma semana que aconteceu Você tá bem? Não, cara Eu fiz 5 vídeos na semana E a pessoa vai ver Porra, ela não tá inscrita no canal Porque o sistema do YouTube Descreveu ela Então Dá uma olhada Se você tá inscrito no canal Havia aquelas pessoas Que você sabe Que gostam do canal Que acompanham os vídeos Pra ver se elas estão inscritas também Ou se também elas estão sofrendo Por esse problema E se você também não tem um canal Do YouTube Cuidado pra ver Se você não tá passando por esse mesmo caso O que tá acontecendo Não é em todos os canais Isso tá afetando principalmente Os canais mais antigos O YouTube É complicado trabalhar com o YouTube Ou sisteminha Ou empresinha É complicado, hein? Você gosta do Codex? Sabia que nós criamos um sistema de assinatura Em que a partir de apenas 2 reais 2 reais você assina Ajuda o Codex E ganha muitas recompensas Jogando com a gente? É, agora você pode Pra participar é muito fácil É só entrar no link E agora Atendendo a pedidos A gente criou um sistema de assinatura Nacional Que você paga em reais Entra no link www.padrim.com.br Barra Lorde1s Lá você vai ver vários planos 2 reais 4 reais 10 reais Todos os valores Ajudam bastante E ajudando Você ganha recompensas Você pode ter esse nome Nisso De todos os vídeos do Codex Você pode ganhar um ranking especial Na guilda do Codex Com vantagens Para os jogadores Vocês podem ter uma sala Com o seu nome No TS do Codex Ainda podem participar De uma live com a gente Ou escolher um jogo Pra gente jogar Ao vivo Qualquer jogo Tudo isso Mais importante Vocês vão estar ajudando a gente A continuar a fazer vídeos Trazer novidades Informações Guias Tudo sobre World of Warcraft World of Warcraft Legion E todos os jogos Da Bíblia Então não perca tempo Entra no link Escolhe no plano E ganhe as suas recompensas Muito obrigado Quem já ajuda Muito obrigado Quem vai ajudar www.padrim.com.br Barra Lorde Moes O link Está aqui na descrição Mas Vocês Vocês já passaram por algum tipo De problema desse Aqui no Youtube Conta a sua história Aqui embaixo Escreve o que vocês estão achando Sugestão Que vocês quiserem Aqui nos comentários Que eu quero saber a opinião De vocês Tá bom? Codex Lutando contra o Youtube Mais uma vez Muito obrigado Por assistir